Trevo muito baixo e velho É bem desgastado e isso é muito sério Sério sim, só pra mim Aquela vaga na universidade Universidade Quero você Se lembre no sul, topografia é suave Você tá atlando Quero o Atlântico pra topografar E vamos pegar o primeiro avião Com destino ao pico da neblina Que fica lá em cima É o nosso Brasil Quero sim, só pra mim É a vaga na universidade Universidade Eu quero você Planista Amazon que é muito recente No Pantanal é quase tudo alagado Se lembre o Brasil não tem montanha nova É tudo velhinho Tectonismo não age não E vamos pegar o primeiro avião Com destino ao nosso nordeste Que tem seu bergui É o nosso Brasil É o nosso Brasil Quero sim, só pra mim Aquela vaga na universidade Universidade Eu quero você 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 Eu estou com as pessoas Obrigado.